Comunidade Lisbuta-Xucuman-Leuana sente preocupado com condição de estrada, direção Lisbuta-Xucuman-Leuana, nova município. Também dificulta a movimentação de transportes. Comunidade Aldeia-Lisbuta-Xucuman-Leuana, Jerônimo Cardoso-Tilman, no Adozindo, Menezes, está preocupação, né? Também estrada com se Lisbuta-Xucuman-Leuana, nova município, condição grave. Tui-Risira, estrada kuak no Tahu, dificulta transporte, sira movimento ba mai. No Comunidade Labene-Lore, produto ba fa'an, iha mercado sira iha delilaran. Eu não tenho que ir para o Brasil, mas não tem que ir para o Brasil, mas não tem que ir para o Brasil. Eu tenho que ir para o Brasil, mas não tem que ir para o Brasil, mas não tem que ir para o Brasil. Eu tenho que ir para o Brasil, mas não tem que ir para o Brasil, mas não tem que ir para o Brasil. Então, o movimento tem que ficar com a comunidade em viajar e o transporte público em viajar. A prioridade do Tepteves, o Ministério das Obras Públicas, a imediata prevenção vai dar a mesma coragem sobre a comunidade e a gente enfrenta a fatigida. Enquanto, mas que a companhia Balon construiu o namoro proteção e a área Lisboa no Casnafar, mas a condição de estrada e a área refera continua sem preocupação com a comunidade Sira, e que movimenta mais a área refera. Tua informação não foi assim. RTTL se deu que retém confirmação do serviço de obras públicas. Albito Alves, RTTL. Atu retém informação, fatuais não atuais. Quinta-feira, inscreva-se no canal RTTL e ative o botão de notificação. O comentário não foi retido para a mídia social SiraCelec.